Música Agora põe ele pra fazer Música É assim ó, entrevista aí Música É assim ó Música É um parabéns Obrigado É um por baixo pra cima Sempre tem um por baixo Música 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 Obrigado, eu aprendi com você. Obrigado, Michael. Amém. Graças a Deus a gente conseguiu, a obra está pronta, estamos concluindo aí, tentando ganhar um pouco dos móveis, estão quase todos ganhos, né? Então amanhã a gente vai fazer assim uma inauguração, para estar mostrando para a sociedade que nós fizemos um almoço, já dois anos seguidos, esse dinheiro foi utilizado também para a manutenção da escola e para as reformas aqui. Então a gente conseguiu esse ano concluir a obra, está ali, nós temos uma cozinha experimental em anexo, ela é uma casa onde vão ser desenvolvidas várias atividades com os nossos alunos, tanto na cozinha, quanto na lavanderia, quanto o aluno está aprendendo a organizar um guarda-roupa, arrumar uma cama, então é um trabalho assim, que vai ser muito benéfico para eles. E a gente agradece a toda a sociedade que nos ajudou. E a gente agradece a todos.